Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Hoje eu trago pra você uma oração aos pretos velhos pra te livrar, te libertar da inveja, dos olhos ruins, das pessoas mal intencionadas, livrar, te livrar das suas próprias culpas, enfim, pra te trazer uma luz muito forte pra tua vida e pra tua alma. Então, toda oração que se faz para os pretos velhos tem que ser feita durante 13 dias, tá bom, meu bem? Então, essa oração é direcionada ao grandioso preto velho, Pai Joaquim de Angola, pra te trazer proteção, te trazer alívio no coração e te libertar das trevas, dos inimigos ocultos e declarados, tá bom, meu bem? Pra quem deseja entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontra abaixo dos meus vídeos. Vamos à oração. Bendito e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, farol das santas almas, nossos amados pretos velhos. Nesse momento, venho vos pedir, meu Pai, que com o apoio dos meus pretos velhos queridos e do meu Pai Joaquim de Angola, Auxilia-me a libertar do cativeiro do passado que insiste em pesar em minha alma, em minha consciência e meu coração. Venho pedir humildemente que todos aqueles que em algum momento eu feri ou magoei, com gestos, atitudes ou palavras, possam em nome de Deus me perdoar, que qualquer mal criado por mim, por minhas palavras ou por meus pensamentos, pensamentos em horas de raiva ou medo ou angústia, desespero ou dor, sejam eliminados e apagados do meu coração e da minha mente. Sei que o amor do sagrado coração de Jesus tudo perdoa, sei que as mãos dispendiosas da Virgem Maria todos acolhem, Então eu rogo, por intermédio do meu querido preto velho, Pai Joaquim de Angola, eu seja liberto das amarras, dos cativeiros, das culpas do passado. Quebrem-se todas as demandas, todas a força das mágoas e dos ódios, Então eu confio na vossa força, para que também quebre todas as mágoas, todas inveja, todas maldade, todas as correntes que me ferem, que me doem, pois sei que Deus me ampara e compreende, que sabe de minhas limitações e de minhas dificuldades, e juntamente, justamente por isso, me deu esse guia maravilhoso para guiar e iluminar a minha vida. Sei que a partir desse momento, seu amor, sua paz, seu perdão, inunda a minha alma, a minha mente, o meu coração, e assim também, perdoo. Abro meu coração, minha alma, para uma nova vida, e já sinto pulsar em mim, livre, liberta, leve, que assim seja, pela força divina, do meu amado, pai Joaquim de Angola, está feito, selado e decretado, pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração, paz e luz para você, paz e luz para todos. Caso você tenha o seu preto velho, então você faça a oração, falando o nome do seu preto velho, tá bom, meu bem, caso você saiba o nome do seu preto velho. Então, beijo no seu coração, paz e luz para você, paz e luz para todos.